Olá, eu sou Melissa Lorange e eu sou professora de viadagem. Estamos aqui dando início a nossa sequência de vídeos sobre as identidades gays. E hoje é sobre todo LGBT, mas também representado pela palavrinha gay, porque nós vamos falar do famigerado kit gay. Para isso eu vou contar uma história. Para quem não sabe, eu estou lecionando na universidade para futuros professores e professoras. Então eu decidi chamar pessoas para palestrar para os meus alunos sobre assuntos variados, dos quais eu não domino. Foi assim que eu chamei o Murilo do Muro e Pequeno, beijo para ele, para dar uma palestra sobre liberdade religiosa na educação, porque eu não sou religiosa e nem tenho muita liberdade. E aí, enquanto ele estava falando sobre as questões das igrejas, ele falou uma coisa muito interessante que deu corpo para um pensamento que eu tenho que ter um bom tempo, que é as pessoas controlam a sexualidade das outras, porque quando elas controlam algo que há de mais íntimo nos sujeitos, que elas fazem sem ninguém olhar no conforto do seu lar entre quatro paredes, significa que ela já dominou todos os aspectos da sua vida. Uma coisa bem Foucaultiana, eu adorei que ele disse isso, que juntou, fechou a gestalt para mim, e é sobre isso que eu vou falar, sobre o kit gay como algo necessário. Porque teve isso, né? A gente ficou gastando uma energia para explicar para a Bolsominion que o kit gay não existe, terminou a eleição, 80% deles ainda acham que o kit gay existe. Então, assim, a minha sugestão é que nos próximos debates que a gente for ter em relação ao kit gay, não é para dizer que não existe, é para dizer que tinha que existir. Porque a gente fica nessa defesa como se fosse crime, como se a gente sentisse culpa por querer ter um kit gay. Era para ter um kit gay, um kit que ensinasse a ser gay, sim, nas escolas. Mas sabe por quê? Porque toda a sociedade já ensina como ser heterossexual. E não ensinam como ser heterossexual de uma forma agradável, ensinam sempre de uma forma muito tóxica, né? Extremamente misógina, sexista, onde o homem pode tudo, a mulher não pode nada, e tudo aquilo que a gente está cansado de discutir quando fala sobre relações heterossexuais, relações entre homens e mulheres. Então, o que eu, Melissa Laurentiis, como educadora, como estrada de educação, defendo, é a criação de um kit gay, sim, que ensine para as crianças o que é ser LGBT. Porque, assim, a gente precisa discutir essa questão para mais do que o âmbito sexual, de que lésbicas são mulheres que fazem sexo com mulheres, gays são homens que fazem sexo com homens, bics são pessoas que fazem sexo com pessoas. Não, isso é mais do que apenas uma questão sexual do interior de sua casa, de sua intimidade, isso é uma questão cultural. Ser LGBT não é só fazer sexo e ter relações afetivas, é como se colocar no mundo, é como carregar uma identidade, é como carregar um corpo que destoa de todos os outros discursos sobre corpos. Porque com esse kit gay, que eu gostaria de nomear como kit LGBT bicha, talvez os heterossexuais entendessem que esta heterossexualidade que nós estamos apresentando para eles, normalmente na mídia, no cinema e no inferno da família conservadora de onde ele saiu, é nociva, tóxica e faz mal para todo mundo. E antes que você me pergunte, mas Melissa, ô Melissa, isto é obrigação da escola? Eu te respondo, sim, isto é obrigação da escola. Porque quando o Estado falha em ensinar isso e a família se recusa a falar sobre o assunto, a gente que está na escola tem a obrigação ética, moral, educacional, pedagógica, didática, de falar sobre todos os assuntos que são fundamentais e inerentes para o convívio em sociedade. E assim, sexualidade faz tão parte da sociedade que acabaram de eleger a porra de um presidente que se baseou em toda a sua campanha em difamar formas diferentes da heterossexualidade de existir. E por que eu estou dizendo que é fundamental que exista um kit gay? Porque se a gente tiver um kit gay, não vai mais existir homofobia, porque as pessoas vão aprender como é que é ser. É interessante, quem sabe todo mundo se converte, não tem mais homofobia, porque todo mundo é bicha, não seria ótimo. Mas se sobrar um hétero, ele já vai olhar e falar, olha, é diferenciado com aquela bicha. Ele vai falar, não, quando a pessoa é uma bicha, não é um bicho de sete cabeças, é uma bicha que chupa piroca. É outra coisa totalmente diferente. E quando isso acontecer, quando a sociedade se livrar do sexismo, da misoginia, da homofobia, do racismo, o que sobra para esses políticos, para esses líderes religiosos, para essa gente conservadora ter poder? Nada. Se você tira o Jair Bolsonaro de uma sociedade extremamente preconceituosa, discriminatória e hipócrita, como a sociedade brasileira, joga ele em qualquer outra menos, ele não é sequer levado a sério. E eu não estou dizendo que joga ele em um país muito progressista, joga ele na Argentina. Já não dá certo. Já na Argentina, onde eles elegeram um cara da extrema direita, tem poucos anos, eu acredito que um Jair Bolsonaro não daria muito certo. Por quê? Porque na Argentina eles aprenderam o que é a ditadura. No Brasil, não. Então, se a gente pega esses políticos e esses líderes religiosos extremamente preconceituosos e retira deles o poder para controlar a população, porque essa população não é mais preconceituosa, não sobra nada para eles exercerem contra a gente. Nós só temos o cenário atual na política brasileira, porque não se leva a sério as políticas identitárias plurais neste país. E aí vem o Ciro Gomes e diz que as políticas identitárias estão enfraquecendo a esquerda, porque a esquerda fica discutindo sobre viado e preto e não fala sobre o trabalhador. Eu tenho duas coisas para dizer para o Ciro Gomes. A primeira delas é que só e apenas com as políticas identitárias a gente consegue tirar o poder que essas pessoas exercem sobre a população de verdade. Porque senão vira só uma questão de reação. Ai, meu trabalho está ruim, cada esse prefeito, esse presidente, esse político, eu vou mudar para outro. É uma reação algo ruim que fizeram para a pessoa. Isso não ensina nada, isso não liberta ninguém. Então a gente só tem essa situação porque o Ciro Gomes, por exemplo, acha que a gente tem que falar sobre o trabalhador. Claro que tem que falar, né? Vai falar você. Cadê teu partido? Então, amado, para vir lá para a base. Falar do trabalhador sobre as questões trabalhistas, já que você está cobrando a militação de fazer isso, né? A gente, no caso, está militando para sobreviver, e não só para sobreviver, para fazer a política sobreviver. Só fazendo o que a esquerda está fazendo, talvez de forma muito errada, mas o objetivo é esse, é conscientizar as pessoas de que feminismo é importante, de que lutar contra homofobia é importante, de que lutar contra racismo é importante, de que pessoas com deficiência não são incapazes. Este é o caminho pedagógico que todo mundo fala da luta pedagógica. É este o caminho, tá? Através das pautas identitárias, sim. Porque elas tiram o poder do opressor de controlar toda a população que está carente de informação e carente de políticas públicas. Ok? Então, a gente precisa de kit gay, a gente precisa de kit quilombola, a gente precisa ensinar para as crianças o que é um indígena, que não é um indesquisito que vive na floresta. A gente precisa falar disso urgentemente, porque só quando isso fica muito claro e as pessoas respeitarem a nossa identidade LGBT, a gente consegue mudar esse pulgueiro que chamamos de país. Era só isso que eu tinha para dizer. Eu vou sair por ali. Curta, compartilhe esse vídeo e toda aquela coisa que a gente fala no final de todos os vídeos, de todos os canais. Até a próxima. Obrigada. E o meu eu avisei hoje não é para o eleitor do Bolsonaro, é para o eleitor bicha do Ciro Gomes. Eu avisei. Eu avisei com gosto, eu avisei com força. Eu avisei muito. Da próxima vez que você quiser um líder de esquerda que fale sobre coisas interessantes, vote 50.